Meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Primeiro Passo. Eu sou a nutricionista Thaisa Leal e hoje eu vou ensinar pra vocês algumas receitas de snacks, petiscos, lanchinhos saudáveis e muito gostosos. Eu digo que o segredo pra gente conseguir manter uma alimentação saudável pra sempre e isso se tornar de fato um hábito, é a gente comer coisas gostosas, né? Muitas vezes a gente começa a ter uma alimentação saudável e são coisas meio sem gratas e não é assim que a gente vai tornar a alimentação saudável um hábito. Já deixa um like aqui nesse vídeo porque esse vídeo merece, vocês não têm noção das receitas que vêm pela frente. E se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra vocês ficarem sabendo de todos os vídeos maravilhosos que a gente vai colocar aqui no canal. A maioria das pessoas, e isso eu até percebo com os meus pacientes, sabe o que comer na maior parte do tempo, né? No almoço, no jantar, porque é basicamente comer comida de verdade. Mas aí nos lanches, nesses petiscos, bate aquela dúvida. E assim, não tem problema nenhum se uma vez ou outra a gente vai comer uma coisa não saudável, ou uma pizza, um biscoito não saudável. Mas isso não deve ser um hábito e a rotina. A gente tem que ter na maior parte do tempo uma alimentação saudável. E é por isso que eu vou ensinar esses lanchinhos aqui hoje pra vocês, que são super fáceis, de verdade, muito gostosos. E você não vai ter nem vontade de comer aqueles lanches não saudáveis que você comia antes. A gente tá aqui pra mudar esses hábitos ruins e colocar hábitos bons na sua vida. A primeira receita é uma caldinha de chocolate maravilhosa. Quem não ama chocolate, gente? Meu Deus do céu, eu amo. Aqui eu tenho um pedaço de chocolate 70% cacau, sem açúcar. Eu acho que ele é até adoçado com stevia e ele é bem gostoso, eu amo esse chocolate. E eu vou colocar meia colher de óleo de coco aqui. E a gente vai derreter no micro-ondas mesmo. Poderia ser numa panela? Poderia, mas gente, eu sou prática, não gosto de sujar muita coisa, entendeu? Então a gente vai botar uns 20 segundos, 30 segundos no micro-ondas até ele ficar derretidinho. Tá pronto, aí a gente só dá uma mexidinha. Nossa, o cheiro, gente. E eu amo coco, né? Coco nunca erra. Ih, tô olhando pra outra câmera. Fiquei empolgada. E a gente pode botar em frutas, em torradinha de arroz. Dá pra fazer várias coisas gostosinhas. E a gente pode botar, por exemplo, em banana, maçã, pera, morango. Nossa, dá pra botar em um monte de frutas, fica muito gostoso. Vou botar aqui numa banana. Olha isso, gente. E é isso, o lanchinho tá pronto. Hum, suja a inteira. E tá pronto o nosso lanchinho maravilhoso e gostoso. A próxima receita são chips de legumes vegetais, que você pode usar os que você quiser. E é bom que eles, sim, eles ficam salgadinhos. E aí você pode comer à tarde, pode ter na bolsa, na mochila, deixar no trabalho um potinho aí, bater uma fome, uma vontade de beliscar alguma coisa, vai lá e come um pouquinho. Eu vou fazer com batata doce, mas você pode fazer com a batata inglesa, com o próprio aipinha, macaxeira, mandioca, não sei como é que vocês chamam aí onde você mora. Com cenoura, com coco, couve. Dá pra fazer com um monte de coisas. E aí o ideal é sempre comprar algum que seja mais uniforme, sabe? Pra gente conseguir fazer os chips mais do mesmo tamanho, melhor dizendo, né? E aí você pode usar a casca, na verdade você deve usar a casca pra gente aproveitar o alimento de forma integral e ele tem fibras, nutrientes. É só você lavar com uma esponjinha, com água e sabão e tá pronto. E como a gente vai levar pro forno ou pra air fryer, a gente não precisa deixar de molho e imersão em alguma coisa. A gente vai esquentar, então não tem essa necessidade. E aí se você tiver muita habilidade, você pode tentar fazer as fatias, né, mais ou menos do mesmo tamanho. Eu zero tenho essa habilidade, então eu vou tentar fazer com esse ralador aqui, que eu vou usar pela primeira vez. Nem sei qual é o lado. Pé em Deus que vai dar certo, se não, acho que não é bom. Acho que eu vou ter que fazer. Então, problemas técnicos, né? Isso acontece nas melhores famílias e vindo de mim é bem esperado isso. Mas eu nem tinha falado, como vocês podem ver, eu me mudei. Então ainda não tenho todas as coisas na minha casa. Eu comprei esse ralador achando que ele ia ser ótimo, perfeito, maravilhoso. Não deu, então vamos ter que confiar nas minhas habilidades aqui com a faca. E fé em Deus que vai dar tudo certo. Essa faca aqui é ótima, entendeu? Ah, quem tiver processador de alimentos que fatia, melhor coisa da vida, gente. Ah, eu tô indo bem. Olha aqui, tá lindo, né? Ó, perfeito. Depois eu vou dar aula de corte de alimentos. Ah, é só falar. Ah, isso tá um desastre. E aí a gente pega uma assadeira, essa aqui é antiaderente, é melhor pra não grudar. E a gente vai colocar os nossos chips aqui, sem ficar um em cima do outro, senão não vai cozinhar direito. E o ideal, dos mundos ideais, é que realmente eles fiquem mais ou menos na mesma espessura pra eles poderem cozinhar de forma igual, né? Senão um vai ficar mais crocantinho, o outro ainda vai estar mais murchinho. Mas isso não tem problema, gente. Porque é só vocês já tirando os que estão bons e deixa mais um tempinho no forno que ainda não estão tão crocantes. E como eu falei, você também poderia levar pra air fryer. E aí a gente vai besuntar com um pouquinho de azeite de oliva. E saldo. Ah, e você super poderia colocar ervas desidratadas, tipo orégano, alecrim ou o que mais você gostar. Pimenta também, vai ficar maravilhoso. E a gente leva pro forno que já tá pré-aquecido a 180 graus Celsius até ele dourar. Eu não gosto muito de falar um tempo, porque isso depende de forno pra forno, da espessura que você cortou a batata ou o vegetal que você escolheu. Então, vamos lá e depois eu mostro o resultado pra vocês. Estão prontos os nossos chips de batata doce. E olha só como eu disse, não sei se vocês vão conseguir ver. As que ficaram mais fininhas vão ficando crocantes primeiro. E aí a gente pode ir tirando essas e bota o restante no forno de novo. Mas, gente, ai, tô ansiosa pra comer. E aí o que a gente tem que fazer? Espera esfriar bem. E aí a gente coloca num pote bem fechado. Que a gente consegue deixar por uns três ou até mais dias. Sem perder a crocância. Mas se vocês colocarem dentro de um pote fechado ainda quente, vai murchar. Vai perder toda a crocância, gente. Ouviram, né? Prontos pra próxima receita? Ainda nos petiscos saudáveis, eu gosto muito de snack de grão de bico. Vocês já provaram? Já ouviram falar? A gente cozinha o grão de bico. Daí mistura com azeite de oliva, ervas que a gente gosta, um pouquinho de sal. E leva pro forno ou pra air fryer. Até ficar bem crocante. Nossa, é maravilhoso. Eu ainda quero ensinar essa receita aqui no canal. Se vocês quiserem aprender, comenta aqui embaixo. Pra eu fazer nos próximos vídeos. Mas ainda nos salgados, eu vou ensinar uns palitinhos de vegetais. Super leves, fáceis de fazer. E que também vai ser ótimo agora pra esse verãozão, pra esse calor que vai fazer. E pra qualquer época do ano. Eu escolhi cenoura e pepino. Você ainda pode usar aipo, pegar uns tomatinhos cerejas. Dá pra fazer com várias coisas. A gente vai fazer um molhinho aqui maravilhoso pra gente molhar os nossos vegetais. E aí eu já lavei a cenoura, o pepino, deixei de molho numa solução. E aí a gente vai cortar com a casca mesmo, porque a gente tem que aproveitar os alimentos de forma integral. E é só fazer uns palitinhos, gente. Eu vou fazer meio pequenininho. E não precisa cozinhar, a gente come cru mesmo. E é bom que fica meio crocantinho, sabe? Fica uma delícia. E esses petiscos a gente super consegue levar também numa marmita, na bolsa, sabe? Como um lanche mesmo. E agora o pepino. E vocês fariam com quais vegetais, gente? Comenta aqui. Eu acho que fica uma delicinha com tomate cereja também. E agora a gente vai fazer o molho. Tem várias opções de pastinhas maravilhosas. Eu adoro rumos. Pode ser até um guacamole. Tem guacamole aqui já no canal, no primeiro passo, gente. Vou pedir pra galera botar aqui no iCard, vai lá ver. Mas eu vou usar um diferente. Eu peguei aqui coalhada. Você pode usar também iogurte natural. Mas essa coalhada, ela tava mais grossinha. Então eu acho que vai ficar melhor na hora de pegar o... Com palitinho. Então pensa nisso na hora de comprar o iogurte ou a coalhada. Coalhada é basicamente um iogurte. E aí na hora de vocês escolherem, gente, leiam sempre a lista de ingredientes, tá? Aqui nessa tem só leite pasteurizado integral e fermento lácteo. Ponto. Não precisa de mais nada além disso. E é importante que não seja adoçado, já que é uma coisa salgada. E daí eu vou colocar direto aqui nesse potinho. A coalhada, ela é mais azedinha, assim, fica bem, bem gostoso. Vou colocar dois potinhos. E é uma receita que você pode fazer a olho, sabe? Não tem aquele... Aquela coisa, ai, se você botar menos, mais, vai ficar ruim. Eu não gosto de receita assim, gente. Eu gosto das receitas que no final sempre dá tudo certo. E aí a gente vai botar um pouquinho de azeite de oliva. Sal. E a gente pode temperar com ervas frescas ou desidratadas. Eu tenho aqui, por exemplo, cebolinha. E aí a gente dá uma misturadinha. E tá prontinha a nossa pasta. Maravilhosa. Agora eu acho que essa é a minha favorita da vida. Pipoca. Quem não ama ver um filme, ficar sentado já numa série, comendo uma pipoquinha, gente. E sim, pipoca é saudável. O milho, ele é saudável. Tem muita fibra, tem também proteína. Mas vai depender da forma que a gente prepara. Então, realmente, fazer uma daquelas prontas de micro-ondas não é legal. Porque tem muita gordura hidrogenada. Mas a gente super pode e deve incluir a pipoca no nosso dia a dia. Na nossa alimentação saudável. De forma saudável, fazendo na panela. Tem várias formas de fazer. Por exemplo, hoje eu vou fazer com manteiga ghee. Que é aquela manteiga clarificada, onde tiram algumas impurezas e a lactose. Mas você também pode botar com azeite de oliva, óleo de coco. Ou até mesmo fazer sem nada. Tem gente que faz assim. E aí, vou já ligando a panela. E é super fácil. Você não precisa ter uma panela especial de pipoca. Não, gente. Eu, por exemplo, não tenho. E olha só. Modéstia à parte, a minha pipoca é a melhor do mundo. E não sou eu que falo. É o povo que diz. Então, vou colocar um pouquinho de manteiga. Eu nem espero ela derreter tanto, assim. E já coloco um pouco de milho. Gente, também olha só. Se você for comer sozinho, não adianta fazer um baldão de pipoca e comer sozinho, né? Equilibra tudo na vida. Pode comer pipoca? Pode. Mas nada em excesso é bom. Então, um pouquinho já tá maravilhoso. E aí, eu gosto de deixar o fogo, assim, alto. Até começar a estourar. E quando começar a estourar, eu vou diminuindo o fogo pra não queimar. Essa é a minha dica pra pipoca ficar perfeita, maravilhosa. E aí, é só a gente, olha, ir balançando. Se você tiver com alguma panela daquelas que tem alça dos dois lados. Pega sempre com um pano de prato, pra vocês não queimarem a mão. E cuidado pra não queimar o pano de prato, tá? Inferência própria. Pópria. E aí, a gente vai mexendo aqui de vez em quando, pra ela não ir queimando no fundo. E aí, tá pronta a pipoca. Eu não tenho ainda um pote grande aqui na minha casa. Vou botar mais ou menos num potinho de porção individual. E depois a galera aqui vai comer o restante. Você pode também fazer a pipoca normal, sem nada. E depois derreter um pouquinho da manteiga e jogar por cima. Você pode fazer no micro-ondas. Tem muita gente que faz no micro-ondas. Você bota dentro de um pote que possa ir no micro-ondas, tipo esse aqui, não sei. E daí você coloca o milho, não precisa nem botar azeite, manteiga, nada. Aí bota um plástico, filme por cima, faz uns furinhos e leva pro micro-ondas. E a gente vai finalizar com um pouquinho de sal. Tá prontinha. Vou pegar minhas pipoquinhas aqui. Eu amo beliscar coisinhas assim, crocantes. Por isso que eu amo tanto a pipoca. Mais uma coisa que eu amo também são mix de castanhas, sementes. Nossa, eu acho isso maravilhoso. Eu tenho até que me segurar pra não comer o pote inteiro. E aí, o que a gente pode fazer? Um mix. E deixar na bolsa, na mochila, no trabalho, em casa. É até legal a gente pode já fazer o nosso mix. Em vez de ter tudo separadinho só e pegar um pouquinho de cada coisa, já pega um pote na sua casa, que fique bem fechadinho, e mistura tudo que você mais gosta. Eu sei que castanhas, amêndoas, avelã, todas essas oleaginosas são mais caras. Então, por isso, compra em lojas a peso, que normalmente são bem mais baratas. Mas se ainda assim pesar um pouquinho no seu orçamento, a gente pode escolher uma castanha, por exemplo, castanha de caju, e misturar com sementes, que são normalmente bem mais baratas. Aqui eu tenho semente de abóbora. Eu vou mostrar melhorzinho pra vocês. Semente de girassol. E eu peguei aqui, cranberry desidratado, que você pode também usar passas desidratadas, dar mais com picadinho. O que mais? Goji berry, enfim. Alguns são mais caros, outros mais baratos. E aí você pode fazer o mix que você gosta e que cabe no seu bolso. Não tem desculpa. E isso é muito legal, realmente, da gente ter sempre com a gente na rua, no trabalho, na faculdade, colégio, o que for. Porque é pra gente mudar mesmo o nosso hábito. Senão, a gente vai acabar comendo uma besteira na rua. Então, tenham sempre opções saudáveis por perto. E isso aqui não estraga, né? Então é bom sempre ter com a gente. Então, a gente vai botar um pouquinho de semente de abóbora. Tem muita fibra, dá muita saciedade e ajuda muito na vontade de doce. Não porque ela é doce, mas porque ela tem compostos que ajudam bastante. Essa aqui é torrada, mas você pode usar crua, enfim. Vou botar mais. Vou fazer um pote já pra deixar aguardado. Aqui tem castanha de caju. Como eu falei, você pode botar amêndoa, castanha do Pará, qualquer outra. Vou botar um pouco de semente de girassol. E eu acho que fica muito bom colocando alguma fruta seca, desidratada. Porque, ai, vem um docinho junto com aquele salgadinho, sabe? Eu amo doce com salgado. Eu ficaria o dia inteiro doce salgado, doce salgado. Eu amo, mas a gente tem que se controlar, né, gente? E aí é só misturar nosso mix e pronto. A gente deixa num potinho e vai comendo. E a última dica que eu tenho pra vocês é uma das minhas favoritas. Que é alguma fruta ou até mesmo aquelas torradinhas de arroz com pasta de castanha ou de amendoim. Eu, particularmente, amo de castanha. Amo, meu Deus do céu. É a melhor coisa do mundo. E essa aqui, especificamente, ela é de castanha com coco. Que são as coisas favoritas da minha vida. Coco nunca erra nem a castanha de caju. Então essa aqui é perfeita. E aí, o que a gente pode fazer? Não usar só a maçã. A gente pode fazer com pera, pode fazer com banana, frutas vermelhas. Eu adoro com morango. Pasta de castanha com morango. Melhor coisa da vida. E aí eu vou cortar uma maçã. E, por exemplo, com a maçã e com a pera, a gente super pode assar, botar no micro-ondas um tempinho. Dar uma flambada com óleo de coco. Ou até mesmo com nada, assim, porque com o próprio calor dela, ela vai caramelizando o próprio açúcar. Nossa, é maravilhoso. E a gente pode cortar em quadradinhos, fatias, que a gente achar melhor. Ai, com uva também fica uma delícia. E é um lanche perfeito. Por quê? Eu falo sempre pros meus pacientes. Todo carboidrato, a digestão e a absorção é muito rápida. Independente de qual for o tipo de carboidrato. Seja uma fruta, um arroz, uma tapioca, batata. Qualquer coisa. A digestão e a absorção é muito rápida. Então o ideal é que a gente sempre consuma com alguma coisa que dê mais saciedade. Porque a gente evita ficar com fome logo depois. Quem comer uma maçã, gente, daqui a pouquinho tá com fome, né? Quem aí se identifica. Então se a gente bota uma pasta, come com algumas castanhas, come com alguma fonte de gordura boa, de proteína. A gente torna essa digestão um pouco mais lenta. Fica saciado por mais tempo e evita picos de açúcar no sangue. É até mais saudável, gente. E mais gostoso, né? Uma coisa é a gente comer maçã. Outra coisa é a gente comer maçã com pasta de castanha. Meu Deus do céu. Perfeito. Ah, e tem umas pessoas que fazem uns sanduichinhos de banana com pasta de amendoim ou de castanha dentro. Vocês já viram? Corta em rodelinha. Aí bota uma rodelinha de banana, uma de pasta de castanha e outra de banana. Fica maravilhoso. Meu Deus do céu. Só um chocolate de 70. Nossa. E ainda bota um chocolatinho desses que a gente ensinou antes aqui? Meu Deus do céu, gente. Perfeito. Já tinha outra receita. Eu ficaria aqui o dia inteiro dando várias ideias do que a gente pode fazer de petisco. Porque, gente, tem muita possibilidade mesmo. Não tem desculpa, tá? Vocês já sabem que vocês não têm mais desculpa. Por isso, já até curte esse vídeo aqui. Porque esse vídeo tá perfeito. Merece, entendeu? E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Porque tô merecendo. Primeiro passo também tá merecendo. Agora é a melhor hora. Também não vai comer um pote inteiro de uma vez, tá, gente? É um lanchinho. Às vezes me bate uma vontade de doce antes de dormir. E aí eu como uma fruta com pasta de castanha. Às vezes eu como até só uma colherzinha pequena. Fica uma delícia. E é isso, gente. Coisa... Ai, tem coco. Gente, tô doida pra comer isso aqui. Vamos finalizar logo o vídeo? Vamos finalizar logo o vídeo. É isso. Eu só espero muito que vocês tenham gostado de todas as receitas. Quero saber qual que vocês preferiram. Comenta aqui embaixo. E se vocês quiserem uma versão 2 desse vídeo de snacks e petiscos, comenta aqui também o que a gente faz. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Hum, eu vou comer mesmo. É muito bom. Tá bom. Tá bom.